Olá, essa é uma área de algodão em Sapezal, na Estação Experimental da Muração Alguíssima. E eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o cenário de doenças no algodão na safra 2021 e na safra 19-20. A gente vê aí que na safra 2021 temos uma severidade alta de ramulária, de forma geral, na região. Música Em comparação com a safra 19-20, nós tínhamos nessa estação uma severidade alta de ramulária. Nessa safra, a gente vê um algodão com um corte um pouco menor, mais regulado. Então, a gente já vê que a gente não tem tanto microclima para a mancha alta e se estabelecer um ambiente mais úmido. A gente tem uma melhor penetração também dos produtos, onde a gente tem um algodão melhor regulado. Além disso, por que a gente está com uma incidência alta de ramulária? Ela é muito relacionada também, é uma descrição de soqueira na entre safra. Então, quando a gente não tem uma descrição de soqueira no real na entre safra, nós temos aí fonte de inóculo para a nossa lavoura de algodão na próxima safra. É muito importante controlar, fazer uma boa descrição de soqueira e reduzir inóculo de ramulária para a próxima safra. Aqui na estação, nós temos mostrado aí aos produtores diversos ensaios que nós temos com relação a diferentes tecnologias do algodão, né? Com maior tolerância, menor tolerância à ramulária e também os diferentes produtos disponíveis no mercado para controlar essa doença aí e compor todo um manejo e ter maior efetividade no controle.